Vou te dar um papo porque eu sou descontrolada Você não manda em mim, eu não sou obrigada a nada A nada, a nada, eu não sou obrigada a nada Ai, 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 eu desço e dou uma quicada Ai, eu subo e dou uma rebolada Ai, eu desço e dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada Ai, eu desço e dou uma quicada Ai, eu subo e dou uma rebolada Ai, eu desço e dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada, não sou santa nem fiel Eu gosto de achorrada, eu quero que se explora Eu não sou obrigada a nada, a nada, a nada Eu sou MC Trans, então se liga na parada Grita, grita aí mulher, eu não sou obrigada a nada A nada, a nada, eu não sou obrigada a nada Eu deixo dar uma quicada, eu subo dar uma rebolada Eu não sou obrigada a nada Vou te dar um papo porque eu sou descontrolada Você não manda em mim, eu não sou obrigada a nada A nada, a nada, eu não sou obrigada a nada Ai, 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 eu desço e dou uma quicada Ai, eu subo e dou uma rebolada Ai, eu desço e dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada Ai, eu desço e dou uma quicada Ai, eu subo e dou uma quicada Ai, eu desço e dou uma quicada Eu não sou obrigada a nada Não sou santa nem fiel, eu gosto de achorrada Eu quero que se expõe, eu não sou brigada a nada A nada, a nada, eu não sou brigada a nada Eu sou MC Trans, então se liga na parada Grita aí, grita aí mulher, eu não sou brigada a nada A nada, a nada, eu não sou brigada a nada Eu desço, dou uma quicada, eu subo, dou uma rebolada Eu não sou brigada a nada Eu desço, dou uma quicada, eu subo, dou uma rebolada Eu desço, dou uma quicada, eu não sou brigada a nada